A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No final vocês vão gostar do sítio da Bisa. Vai ser só por uma semana. Até lá eu e a sua mãe vamos entrar em férias e aí vamos buscar vocês dois. Vai ser só por uma semana? Por que a gente não fica no apartamento, pai? Não podemos deixar vocês sozinhos no apartamento enquanto vamos trabalhar. Ah, por que não? Eu sei me cuidar. Eu até cuido da Betty. Quando eu era menino, sempre passava as férias no sítio da Bisa. Foi lá que eu comecei a gostar de fotografar as coisas da natureza. Será que foi por isso que você virou hoje um documentarista? Acho que sim. Ah, mas por que você não me deixou trazer o videogame? Você trouxe sua câmera. É diferente, Beto. A câmera é meu instrumento de trabalho, não é um brinquedo. Eu podia pelo menos ter trazido o laptop da mamãe. Por que então eu não posso brincar com o meu videogame? Eu não quero que fiquem enfurnados dentro de casa jogando videogame. Quero que descubram o prazer de sentir a natureza. Tem muita coisa bacana pra fazer no sítio. Pronto, já estamos chegando. Santo Deus, que bom que vocês chegaram. Ah, avó, você não muda. Mas primeiro deixa eu dar um abraço nessas duas coisinhas lindas. Essa é a Gertrudes. E vocês estão atrapalhando o caminho dela. Tocaticabum, parolapum-pum. Tocaticabum, parolapum-pum. Apatacuá, quarequacuá. Apatacuá, quarequacuá. Um passo pra cá, um passo pra lá. Um passo pra cá, um passo pra lá. Tocaticabum, parolapum-pum. Tocaticabum, parolapum-pum. Apatacué, quarequacué. Apatacué, quarequacué. Um passo pra cá, um passo pra lá. Um passo pra cá, um passo pra lá. Tocaticabum, parolapum-pum. Tocaticabum, parolapum-pum. Ai, Beto. Eu, eu acho que você é algum bicho. Ah, sua boba não era um bicho. Foi só uma goiaba. Nossa, uma minhoca de óculos. Que coisa mais esquisita. Eita, ela come terra. Ai, que nojento. Eu nem sou nojento, nem sou uma coisa esquisita. Nossa, que coisa maluca. Você fala. Oxe, você também fala e eu não acho isso uma coisa maluca. E tem mais, eu não sou nojento. Pra mim, você é uma coisinha fofa. Adoro tudo que é cor de rosa. Eu adorei você. Você é uma minhoca falante? Também não sou uma coisinha fofa. Sou um oligoqueto anelídeo. Como é que é? Oligoqueto anelídeo. Quer dizer que tem anéis. Olha aqui meu corpo. É cheio de anéis. Anelídeo quer dizer anelado. Compreenderam? Porque pra mim, oligoquê, oligoquê, é um nome muito complicado. Não é complicado. Repitam. Oligoqueto anelídeo. Oligoquê? Oligo, oligoquê. Eu quero saber porquê. Oligo, oligoquê. Eu quero saber porquê. Me responda, meu senhor. O seu nome, por favor. Oligoquê do anelado. É um nome muito complicado. Chega de pororoca. Você tem carete e minhoca. Oligo, oligoquê. Minhoca pra você. Minhoca pra você. É, mas me diz uma coisa. Por que você tava comendo terra? Porque é o meu trabalho, ora. Seu trabalho é comer terra? Que coisa maluca. Como alguém pode chamar de comer terra de trabalho? Que engraçado, Beto. O trabalho do oligoquê é comer terra. Pois fique sabendo que esse trabalho é muito importante. Sem ele, não haveria flores no jardim, as árvores não dariam frutos e as plantas morreriam. Tudo por causa de uma minhoca? Oligoquê, tuana, é lídio. Faz favor. Oligo, oligo, oligo. Ai, é um nome muito complicado. Oligoquê. Tá bom, tá bom, tá bom. Pode me chamar de oligoquê. Agora me digam, o que é que vocês conseguem observar em volta desta goiabeira? Ah, tem um monte de folha seca, alguns matinhos. Tem goiaba caindo no chão, apodrecendo. Ih, tem cocô de galinha. Ai, também de vaca. Eca, que nojo. Que nojo, que nada. O que vocês estão vendo é a natureza se transformando. É nojento. É maravilhoso. Nada disso se perde. Tudo se transforma. E nós, minhocas, participamos desse processo. Venham comigo até meu buraco. Eu vou mostrar pra vocês o nosso trabalho debaixo da terra. Tá legal. Agora como é que a gente vai entrar nesse buraquinho? Impossível. Impossível? Tudo é possível pra quem sabe imaginar. Como assim? Basta pensar. Vou ensinar pra vocês. Aprendam logo de uma vez. Põe agora um dedinho na cachola, outra coisa. Não dou bola porque penso com certeza. Penso com o que quero, penso com certeza. Põe agora um dedinho na cachola, outra coisa. Eu não dou bola porque penso com certeza. Penso no que quero, penso com firmeza. Que beleza é imaginar Eu estou onde meu pensamento está Seja aqui ou lá, seja aqui ou lá, seja aqui ou lá, seja aqui ou seja lá Chegamos. Nossa, você cresceu. Como assim colhemos? Estamos debaixo da terra. Esse é o meu laboratório. Seu laboratório é escuro e molhado. Parece aquelas cavernas que a gente vê nos filmes. Tadinho de você, eu digo o quê? O que você faz aqui? Meninos, eu vou contar uma coisa interessante A minhoca nesse mundo tem um papel importante Pois sem ela a reciclagem não iria adiante Pois enquanto o homem a terra age com sabedoria Comendo, vai digerindo e criando galerias A chuva penetra com as suas águas frias E a chuva carrega de aluvião Matérias orgânicas em decomposição Substâncias minerais e mais parecem cristais A terra, a vitamina que toda essa chuva traz E depois de tudo isso, isso tudo é processado E é pela raiz que a planta come o seu lugar As plantas crescem sadias, absorvendo substâncias E depois de muitos dias se transformam em abundância São flores e frutas que perfumam o ar Olhas se multiplicam, contando o céu alcançar Os passagens não se alimentam, as abelhas fazem mel Porque aqui na natureza tudo tem o seu papel Tudo se renova, tudo se recria Quando a noite acaba, começa um novo dia Me morda! Ops, foi mal! Tudo bem, compreenderam o que eu expliquei? Agora eu entendi o que o papai sempre fala Na natureza, nada se perde, tudo se transforma Muito bem, Betty E você, Beto? Eu só não entendi uma coisa O que foi que não entendeu? Por que você usa esse nome complicado de oligo ou que não sei o que lá? Se você não passa de uma minhoca Ora, ora, porque, porque, porque sim Entendi Entendeu? Como é que entendeu se eu nem expliquei nada? Ah, quando um adulto fala porque, porque sim Ele quer dizer que é porque, porque sim, entendeu? Beto, Betty As broas de milho estão prontas Venham comer Era aí! Eu já volto Ele não tá mais aqui Sumiu O que será que aconteceu? Sei lá Que pena Queria tanto que fosse verdade Queria falar pra ele Que depois eu ia trazer uma broa de milho que a Brisa fez Opa! Pode trazer Já não aguento mais esse negócio de comer só terra, terra, terra Oligoquê, que bom Cheguei a pensar que... Que eu fosse imaginação Que legal, Oligoquê Você é de verdade Sou tudo aquilo que você consegue imaginar Mas que papo maluco Papo de quem tem minhoca na cabeça Já já eu volto Eu vou te dar um pouco Obrigado.